Música Boa noite super organizados, bem vindos a live Kalinka Organiza a Minha Vida Na live de hoje nós vamos falar sobre 5 produtos organizadores E temos um convidado especial que vai falar quais são os 5 produtos favoritos dele Então se você está entrando agora nessa live nós vamos contar 5 produtos organizadores que o Borba ama E vai contar para a gente aqui, porque para que servem os produtos organizadores? Para ajudar na organização, então seja bem vinda Lu, seja bem vinda Roberta, seja bem vinda Berenice, tudo bem? Olá, se vocês gostam de produtos organizadores e querem saber um pouquinho mais de respeito O Borba vai contar tudinho para a gente, então vamos chamando, olá, tudo bem? Oi Rô, tudo bem com você? Oi Sandra? Oi Atelier Elis Barreto, seja bem vindo Boa tarde cá, tudo bem? Seja bem vinda Então ó, se você sabe de alguém que gosta desse tipo de live, que quer saber sobre produto organizador Já manda aqui no aviãozinho essa live, ó Vão contar 5 produtos que o Borba mais gosta de produto organizador E provar que a gente tem homem na organização A gente ouve muito falar de organização e pensa só nas mulheres Hoje eu trouxe a prova viva, que é o Borba Vamos chamar o nosso convidado aqui Olá Rô, seja bem vinda, tudo bem? Deixa eu ver aqui se ele já está aqui com a gente Para chamar ele, para a gente já bater um papo bem gostoso Olá Alessandro, tudo bem? Seja bem vindo Boa noite Oi Boa noite Deixa eu ajeitar aqui a altura, pode falar Eu estou vendo, estou pedindo o pessoal falar para a gente Se o som está bom, se eles estão ouvindo a gente bem Olá Pessoal chamando aí Olá, já está assistindo um vídeo meu, é? No canal do YouTube? Um vídeo comemorativo de 10 anos? É Vai ter vários, gente Tem vídeo pra caramba Esse mês um canal do YouTube comemorativo de 10 anos Seja bem vindo, Ale Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Você está me ouvindo bem? Está Como é que está? Está fazendo um pouquinho de eco Pois é Está com eco Eu vou chegar mais perto Você não tem nenhum fonezinho de ouvido? Talvez melhor Tenho, tenho Aproveita É um cenário novo Que não é cenário Na verdade é o meu quarto Hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui para mostrar a vida como ela é de verdade Espera aí Ah, legal A gente já vai aproveitar Olha lá, gente Olha essa organização desse guarda-rubo Quando ele vai lá buscar o fone Vamos olhar ali, examinar Está por ordem de cor Olha que bonitinho, gente Que maravilha Pessoal, vai falando aí no comentário de onde vocês estão Olha lá Que ela estava ouvindo Esse é o primeiro de muitos, tá? Vai ter vindo depoimento Vai ter vídeo recebido de 10 anos Muita coisa legal Vai ser demais São 10 anos, né? Tem que comemorar, né, Ale? Pô Muita coisa Muita coisa Vou conectar aqui Vai ficar melhor Isso, só para a gente Porque está fazendo um pouquinho de eco Quem sabe faz ao vivo, né? Esse é o Carlinho que organiza a minha vida Então pode estar aqui Pronto Vocês estão ouvindo bem? Só dá um ok aí para a gente Arroz do Rio Arroz de Osasco E agora? Melhorou? Celí de Osasco Olá, sejam bem-vindas Melhorou? Olá, Thelma Muito Tem um monte de gente querendo saber Quais são seus top 5 produtos organizados Primeiro, Ale Eu queria que você se apresentasse Para a minha audiência Porque aqui o pessoal A pessoa vê que só tem mulherada aqui Só tem mulher aqui A gente quer saber Normal Normal Quem é o Ale Nesse mundo da organização Porque você é uma referência para mim Como um homem na organização Então eu queria que você falasse um pouquinho Quem é o Ale? Como você chegou na organização? Para o pessoal aqui te conhecer um pouquinho melhor Pode ser? Sim, claro Com todo prazer O som melhorou? Melhorou Agora está sem ele Ah, ótimo, ótimo É porque eu estou no meu quarto, né? Meu quarto é enorme Aí dá muito Não, gente Não é enorme Eu, inclusive, vou mostrar para vocês Hoje eu vou mostrar Como é de verdade Vou mostrar, enfim Produto organizador Uma live diferente Interativa no quarto Interativa Isso aí, isso aí Eu liguei o ar-condicionado Tranquei a porta Agora esse mundo aqui é nosso Pelo menos aí durante uma hora Até onde o Instagram deixar Legal Kalinka, muito obrigado pelo convite A gente já se conhece há bastante tempo, né? Desde a época Nossa Desde a época que o personal organizer não tinha A profissão não tinha essa fama toda Esse reconhecimento Que, na verdade, vem crescendo cada vez mais A gente se conhece de eventos pequenos Falando sobre o assunto Aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? E tal E desde lá Eu era o único homem Pra variar Você É 95% Você é o 5% dos homens, né? É representatividade física É 5% Pois é Pois é Pra variar Eu nunca tive problema nenhum com isso Muito pelo contrário Sempre fui muito bem recebido As meninas sempre falam Ah, que bom, cara Que você é diferente Que bom que você gosta Só mulher que deu sorte Vamos lá É isso aí mesmo Sempre me deram muita força Então, assim Nunca me senti isolado Por causa disso, não De forma nenhuma Eu sou do personal desde 2015 Já respondendo a sua pergunta Desde 2015 E aí Assim que eu Que eu Que eu fiz a capacitação Eu já comecei a A fazer a organização Na casa de um Professor meu De dublagem E aí a gente fez um Um trato lá Um trato que era bom Pros dois lados E ali foi meu laboratório Na minha casa Como de todo mundo Nosso laboratório Primeiro Na nossa casa E no caso Foi na casa do Do Ronaldo Júlio Gente finíssima E acabou que O negócio deu tão certo Que a gente Eu criei um Eu criei não Mas assim A gente inventou Um novo modo aí Que é como se fosse Um personal assistant Eu além de organizar O espaço físico Que é o que a gente estuda Né? Pra organizar Pra otimizar Eu organizava A parte financeira Organizava assim A fazeres E vida de maneira geral Organização não é Só espaço físico É processo É finanças É tudo, né? Personal assistant Foi a primeira vez Que eu ouvi o termo Personal assistant Foi com você mesmo Contando lá no Rio Que você fazia Trabalhava com isso Era bem legal mesmo É, pois é E aí foi Virou um grande laboratório Que eu consegui conciliar Com uma sequência Bem grande De projetos Isso já em 2016 Muito grande De projetos Não só meus Mas como Com os projetos Em parceria com a Lu também Que é minha sócia Hoje na loja Ela tinha Ela mais antiga No mercado Tinha muito cliente E desde o primeiro projeto Eu não parei mais De fazer Organização com ela, né? Então a gente foi direto Assim, sei lá Uma sequência Bem grande Com uma Uma força Uma velocidade Muito grande De projetos 2016 inteiro E 2017 E 2018 E daí Nesse Nesse meio tempo É que veio a ideia Da loja Eu Hoje Praticamente Eu não faço Mais projetos Não Não Porque não Surjam projetos Eles surgem Mas é porque A loja Me demanda Isso Lua, acabei de falar De você Tá, Lua? Acabei de falar De você Não morre mais Quando surge A gente Passa pra uma coordenação E a gente fica de olho Mais Mais Isso é evolução Mesmo do mercado A gente começa Fazendo projetos E acaba depois Coordenando outras pessoas Que trabalham no projeto Eles também estão Nessa evolução E agora Vocês são sócios Da ideal organizadores, né? Isso, isso Foi justamente Nessa sequência Violenta Assim De projetos Um atrás do outro Às vezes até Concomitante Que a gente viu A necessidade Nossa Primeiramente Nossa De ter produto Organizador Na nossa mão Pra atender A nossa demanda E em segundo lugar O que foi acontecendo É que As pessoas Começaram a pedir Esses produtos Que a gente comprava Pra gente E a gente Opa Pera aí Então tudo bem Tá pedindo? Vamos lá Vamos conseguir mais E aí o negócio Foi andando 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 Até que Hoje A gente está Com a ideal organizadores Graças a Deus Sempre foi um crescente Estamos num crescente Claro A pandemia Esteve aí Não somos melhores Do que ninguém Naturalmente A gente tem que levar Isso tudo em consideração Mas continuamos Num crescente E está tudo Indo de evento em pouco A pandemia afetou muito Ou vocês Continuaram vendendo Assim Como é que foi Esse processo Agora no comecinho? Kalinka A gente é organizado Inclusive Nos processos De Gerência Da loja Então assim Assim que a gente Sentiu Que o bicho Ia pegar Mesmo A gente Começou a fazer Uma A gente começou A fazer Uma Sequência De gabinetes De guerra Para ver O que a gente Podia fazer Para se defender Disso tudo Então assim É a inovação É legal É a inovação Pois é E aí Deu tudo certo Está dando tudo certo Não acabou Está dando tudo certo A gente Abordou ainda mais O público final Porque hoje O nosso público É 90% Personal Organizer E uns 10% O público final Então a gente Quer abordar Cada vez mais O público final Nosso objetivo É esse Além É claro De continuar Dando atenção Aqui na live A gente tem Tanto o personal Organizer Como também O público final Que veio saber Os seus segredinhos Os seus top 5 Produtos organizadores E aí Não é qualquer um Falando É o Borba Gente Ele entende Tudo Ele tem Uma loja De produtos organizadores Então ninguém Melhor do que ele Para falar para a gente Que produto é legal E ele vai mostrar Para a gente Se eles tiverem Alguma pergunta O pessoal está respondendo Aqui Pode pegar Aqui Tem uma caixinha De perguntas Um ponto de interrogação Podem fazer perguntas Ele vai mostrar Os produtos Se vocês tiverem Algumas dúvidas Podem ir perguntando Porque como ele vai mostrar Eu vou desativar O chat Para o pessoal Conseguir ver Você mostrando Se não O pessoal Comentando E o pessoal Não consegue ver Então aproveitem agora Que ele está se apresentando Para falar Para conversar Porque depois eu vou Desativar o chat E a gente vai fazer As perguntas Só pelo bloquizinho De perguntas Tá bom gente É isso Pode continuar Bora Então fala aí Então É E aí a gente Está trabalhando Bastante Enlouquecidamente Na verdade Para superar isso Mas a gente está superando Está dando tudo certo A gente Não está nada fácil Não é fácil Mas A gente está Está conseguindo Respirar Digamos assim Legal Olha lá Gustavo Teixeira entrou Vamos lá O pessoal já está querendo saber Quem são os produtos organizadores E deixa eu falar uma coisa Tem a sua audiência aqui Então deixa eu me apresentar Para quem veio Da sua audiência A gente está Já apresentou aí Para a minha Mas tem um pessoalzinho aqui Que é seu seguidor Não é meu ainda Então para quem não me conhece Eu sou Kalinka Carvalho Eu sou consultora Em organização pessoal E residencial Hoje com foco Em organização digital Então nessa era digital Estamos em lives Processos digitais Produtos digitais Você precisa de uma organizadora digital Chama eu aí Mas vamos continuar aí falando Olha lá Adoro E agora também Futura palestrante Daqui a pouco a gente monta Um programa de TV juntos Não é Borba? Vamos lá Bora Vamos embora Eu tenho um Para quem não sabe O Borba Além de ser personagem Ele é ator dublador Então por isso que ele tem essa voz Um dia eu vou falar Olha só Se eu tivesse uma voz Assim Aquela voz Eu já estaria mais entranhado No meio da dublagem Porque precisa Porque precisa Desse vozeirão bonito E tal Essa coisa Grave Mas não tem Tem voz de menino Voz de menino Menino de 28 Só que eu tenho 38 Já vou logo falando Cabelos brancos É o mês de julho Foi super especial É aniversário de 35 Dez anos como personal organizer Né? Então aí dez anos de mercado É uma marca muito grande Assim dez anos Quando eu me dei conta Eu falei assim Agora não dá para fazer uma festa Né? Então eu estou comemorando Com todo mundo Virtualmente Através do canal Através das lives comemorativas Então você está numa live especial Dos dez anos Né? Ó Ó Ó Ó Calinca Embaixadora do personal organizer Do Brasil É terno embaixadora É terno Eu não sou mais Mas já fui durante quatro anos É terno É terno Você já Já ficou Ó lá Já mandaram ele Depois do final da live Depois que ele vai apresentar os produtos A gente manda ele cantar Ele dublar Aí a gente vira a festa Da nossa live Né? É adora Eu vou fazer assim Então eu vou desativar os comentários Pessoal Tá? Se vocês tiverem algumas perguntas Perguntem aqui Pra que o Borba Possa mostrar os produtos E vocês consigam ver Senão o chat Fica em cima Da onde ele está mostrando Tudo bem? Oi, Sarah Seja bem-vinda Eu vou desativar os comentários Então fiquem bravos, hein? É Tá limpo Pronto O palco é seu Então, gente É... Calinca falando aí De top five Né? Os que eu mais gosto Eu acho que é assim Eu trabalho com produto organizador Lá na Ideal Organizadores E assim Cadastrados A gente tem, sei lá Vou chutar aqui Uns 250 produtos É É Pois é Cadastrado no sistema Quando eu comecei Não existiam produtos organizadores Não Eu sei Era um patinho de sapato Era um negócio Agora a gente tem aramado Como é Nossa É muita coisa É muita coisa Gente Tem muito Tem muita coisa E assim Essa variedade toda Ela só comprova Que é um mercado Que foi reconhecido Que está totalmente Em ascensão Porque se não tivesse Esses fabricantes Não se dariam o trabalho De criar moldes E inventar Novos produtos Fabricar em larga escala Para atender Essa demanda Né? Se existe Essa quantidade de produtos É porque existe a demanda E se existe a demanda É porque as pessoas Estão cada vez mais Se conscientizando Que a organização Só traz benefícios Né? É para isso Que ela serve Né? É produto organizador Ele é só uma parte É só um instrumento Que o personal organizer Usa Ou então O cliente final Usa Para botar em prática A técnica Da organização em si Né? A mudança de conceito A mudança de hábito Que é a organização O produto organizador Está ali só para ajudar Entendeu? Por exemplo Uma colmeia Ela está ali Para ajudar na manutenção Do que você organizou um dia Perfeito você falar isso Quando eu comecei Eu não tinha Esses artifícios Então Para o cliente manter A organização Era mais complicado Sim E eles vieram Para trazer esse benefício Para a manutenção Realmente da organização Não é que eles sejam Obrigatórios, né? Não Mas eles são fundamentais Para que a gente mantenha Tudo em ordem E não volte a bagunça Super legal Essa colocação Não, é Exatamente É uma consciência Que eu tenho que ter Sendo Vendedor de produtos Organizadores, né? Aliás É todo esse conhecimento De personal organizer Não só meu Mas como o da Lu também Tudo isso Nos ajuda A atender cada vez melhor O público final Que pergunta Às vezes chega Meio perdido Para a gente Para que serve isso aqui? O que é isso aqui? Qual é a diferença? Aí eu vou Explico, né? Eu estava pensando Em botar isso aqui Não sei onde Eu falei Pô, não faz isso não Por quê? Porque pode acontecer Isso, isso e isso Por experiência própria Por experiência própria da Lu Sabe? Porque a gente já usou Aquilo ali Naquele determinado local E não deu certo Aquilo ali é para outro local E por aí vai, né? Até troca com o personal A gente faz bastante também, né? Para agilizar o processo Para às vezes O personal não sabe Todos os produtos Que eu tenho na loja, né? Então às vezes ele Poxa, mas eu queria tal coisa Para tal coisa Eu sei Então eu sei De cabeça puxar E ó Serve esse? Isso aqui parece legal Bom, vamos lá Top 5 Levando em consideração Levando em consideração Tudo isso que eu falei Eu acho que não é bem por aí Porque eu vou ser injusto Sabe? Muito injusto Então assim Eu resolvi fazer o seguinte Eu resolvi Claro que tem alguns produtos aqui Mas eu resolvi mostrar hoje Os produtos aplicados Ah, olha que interessante Legal Pois é Por isso que eu estou aqui No meu quarto Né? Fechadinho aqui Nesse mundinho E aí Eu só vou mostrar As minhas coisas Porque é um acordo Que eu tenho que ter Com a minha digníssima Depois manda Um beijão para ela, né? Porque ela está deixando Você aí gravando, né? Pois é Pois é Pois é E aí Eu só vou mostrar As minhas coisas Mas aí eu vou mostrar O produto aplicado Né? Ah, você mostra Uma colmeia vazia, gente Ela é esquisita Ela não é grande coisa Ela é feia Ela arrumadinha Não é bonitinha Não, não O legal da colmeia Pois é O legal da colmeia Ela é preenchida, né? Porque não adianta Eu mostrar um negócio Falar Ah, você dobra aqui Coloca aí Tá, mas eu quero ver Como é que fica Então hoje A gente vai ficar Meio interativo aqui Eu vou pegar A gente vai dar um jeito aqui Nossa, legal Minha primeira live interativa Legal Depois vai fazer mais Sim, sim E aí Claro que eu vou pegar E vou mostrar na mão Mas algumas coisas Eu vou pegar Vou abrir gaveta Vou abrir porta do armário E vamos ver Assim, tô aqui pra abrir Não tem nada a esconder Não tive Não tive nem tempo De dar aquela Alinhada Assim, né? Porque assim Gente Os artistas não estão fazendo Essas lives assim No banheiro Na cozinha Tá fazendo no seu quarto Olha que chiqueira Gente, a gente é artista É artista o negócio Aí assim Eu tenho duas meninas Sabe? E elas assim Uma de dois E uma de sete Elas não têm muita noção De organização Eu juro que eu tento E elas vão ter Aí eu tenho essa esperança Né? Eu vou trabalhar nisso Mas não é fácil, né? E assim A minha pequenininha Tá me surpreendendo Positivamente? Ela tá organizada? Positivamente Ela é muito virginiana Ela é muito virginiana Eu fico assustada até Pois é Pois é Que bom Que bom Porque A minha de dois anos Ela até parece que é sim Que vai ser, né? No caso Que é Não tem como saber se é Que vai ser Mas a de sete Puxou a mãe Digamos assim Puxou a mãe O organizado da casa É você Então tá bom Confessamos É o organizado Então tá bom Sou eu Gente, vamos lá Vamos mostrar O que você trouxe De produto organizador Pra gente conhecer Gente Todo mundo conhece colmeia E aí eu vou mostrar Colmeia padrão De altura tradicional, né? Que eu tenho ali Que eu vou mostrar Minhas meias e tal Todo mundo conhece Nós, personagens organizadores Conhecemos Mas a gente tem muita gente Aqui que tá me seguindo Que quer Não sabe o que é uma colmeia Organizadora Então se você quiser mostrar Pra essa galera toda Olha que linda essa colmeia Gente Isso aqui É uma colmeia organizadora Tá? Juro que eu não mexi Isso aqui já tava Feito na gaveta Da minha filha Porque essas meias aqui Tá vendo? Tô aproximando aqui Essa é a marca da loja Meias meninas lá Meias meninas Isso Isso aí É Estão na gaveta Do guarda-roupa dela Essa colmeia Tem uma característica Porque ela tem Oito centímetros De altura A gente chama De colmeia baby Por que isso, Calinca? A gente chama de baby Mas não necessariamente É pra ser usado Para baby Isso aqui O que acontece É que hoje em dia As marcenarias As marcenarias mais modernas Elas estão com a tendência De Numa cômodo Ou então Numa bancada Numa sequência de gavetas A primeira gaveta Ela é mais baixa Né? De repente Pra colocar bijuterias Ou pra colocar Enfim Maquiagem Tem vários projetos assim Que não dava pra colocar nada Porque a primeira gaveta Era pra bijuteria Pois é Mas aí a pessoa Já coloca a bijuteria Em outro canto Já se organiza Na biju Sei lá onde E aquela gaveta ali Acaba meio que inutilizada Então normalmente Essa gaveta Ela comporta Uma colmeia de oito E aí a colmeia Que a gente conhece Que já é da mais antiga E tal Ela tem dez de altura Sabe? É claro que isso aqui Não pode ser pra tudo Aqui é meiazinha Meia soquete Nossa No mundo feminino Dá pra guardar meia fina Que ela é menorzinha Deixa essas coisas Dá pra gente guardar Nessa primeira gaveta Que você não consegue Guardar roupas muito altas Na hora da dobra Exatamente Então assim Eu gosto muito Do resultado dessa colmeia Porque é uma colmeia Totalmente transparente Que é a colmeia cristal Que a gente chama Aqui são dez nichos Dez nichos Ela tem quarenta centímetros De comprimento O que é mais ou menos O padrão De todas as gavetas Que a gente vê por aí Tá bom? Tanto o móvel planejado Que é o meu Quanto o móvel Que a gente compra em loja Já pronto As gavetas Tem essa média De profundidade Quarenta centímetros Então assim Essa colmeia Funciona muito bem E assim Por mais que de repente Eu não consiga fazer A minha filha Dobrar a meia Do jeito que eu dobro Não é a hora De exigir isso dela Também Pelo menos Ela sabe que Cada buraquinho É pra uma meia Legal Só ela colocando assim E já encaixando Já mantém a ordem Exatamente Então essa é uma A outra Gente, vocês estão gostando? Dá coraçãozinho Porque a gente não tá vendo O comentário de vocês A gente não sabe Se vocês estão gostando Então dá coraçãozinho aí Pra gente saber Que vocês estão animados Se não Não dá pra ver os comentários Eu vou até mudar aqui Vamos ver se vai funcionar Aqui o meu treco Olha lá Olha, essa é O seu quarto Olha Aqui é o seguinte Eu peguei Lá da bancada Do banheiro Das meninas Esse organizador aqui Ai, que lindo Aqui São laços Você é muito pai de menina Eu tenho duas Então assim Vou fazer o que a gente Eu conheço Essa menina total Conheço Total Total E participo Eu faço questão De participar E assim Existe É esse Na verdade E esse São dois Tá vendo? Os dois ficam em cima Da bancada O que é o acrílico? O que é que eles são? É o material É É o acrílico É o acrílico Legal É, da Paramon Da Paramon Isso aqui Originalmente Isso aqui foi eu que inventei De botar lacinho aqui Originalmente Isso aqui Ele é Para maquiagem O fabricante Diz Linha elegância Caixa Caixa em acrílico Com divisórias Para colocar Maquiagem Claro que serve Para maquiagem Coloca As espuminhas Aqui E por aí vai Maquiagem é uma coisa Que eu não entendo muito Elas ainda não chegaram Na época de maquiagem E aí Muita gente Lá na loja Compra esse produto Aqui Para organizar Chá Envelope de chá Imagina isso Os sachês Isso Aquele sachê E aí fica Assim Fica legal Porque eles são coloridos Aí dá aquela Distribuída aqui Aí bota ao lado Assim De um espaço café Naquele ambiente Mais É Exatamente E aí Funciona bem Mas aí eu peguei Eu falei Não gente Eu tenho que dar um jeito Nesses laços Porque estava Uma zona E aí E aí eu falei Não Isso aqui vai servir Tanto que Ficou Aí ficou as duas Na 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 bancada Do banheiro Quem já visitou A minha casa E usou o banheiro Aqui do corredor Que é o banheiro Das meninas Tem gente aí na live Que Que já veio aqui em casa Já teve a oportunidade De ver Sabe que eu estou falando A pura verdade Isso aqui fica lá Na bancada E elas se servem lá E tal Para poder saber Tudo que tem Brinca Não é se elas Se divertirem Com os lacinhos Pois é Pois é Bom Também na bancada Vou tirar aqui Também na bancada Isso aqui É o seguinte Uau Também fica naquela Bancada Só que você vai perceber Que o nível Aqui das coisas É tudo de criança Sim Não é da minha esposa O que acontece Isso aqui é separadinho Eu vou botar aqui E aqui São perfumes Tá Perfume Ai Fofinho É um perfume Da Barbie E outro perfume Poliana Da Jequiti Ó Que chique é E mamãe Bebê O bom É que a audiência Minha audiência É muito de mães Elas estão adorando Essas dicas Ah gente Dá coração Aí que é o que a gente vê Tem bastante mãe Aqui que me segue Que eu estou dando Dicas de organização Para mães Então ó O Barbie já está falando Dos lacinhos Dos kitzinhos Das maquiagenzinhas Das fitinhas Quem tem menina aí ó Já vai se esbaldar Exatamente Gente Então é que É uma outra Eu acho que assim Vai ficar melhor Segurando assim É uma outra dica Porque isso aqui Na verdade Eu vou até tirar aqui ó São três andares Três andares Com seis gavetas Né E As gavetas Obviamente abrem E elas Aqui são as Xuxinhas de cabelo Separadas por modelo Então tem xuxinha Tem pulseira Tem xuxinha Com detalhezinho Aquela xuxinha Que é só xuxinha mesmo Eu vou mostrar Ó Essa aqui A primeira gaveta É uma xuxinha Desse tipo aqui O povo está gostando Ó Está subindo o coraçãozinho É isso aí Legal gente Ó Esse tipo de xuxinha Com esse enfente Tem bastante Então eu coloco Nas duas primeiras gavetas E aí ó Isso aqui é empilhável Então você pode Eu tiro dali E você pode fazer Quantos andares Você quiser Olha que legal Inicialmente Também era Para maquiagem É a mesma linha Elegance Da Paramon Que eu vendo Lá na loja Mas aqui Eu achei necessidade De três andares Certo E aqui ó O segundo Tem xuxinha simples De cabelo E pulseirinhas Acho que eu estou vendo Acho que agora Está legal de ver Está Está E Presilha Aquela presilha É tipo um jacarezinho E aqui são os grampos E aquelas gargantilhas Pronto Fala Você está pegando Olha Conheço isso aí Tem tenteadeira Você está falando aí Eu também tenho aqui Na minha Tem essa aí de baixo Essa aí de baixo Essa parte de cima É Isso aí É isso Então assim Mesma história Quem já viu aqui em casa E usou aquele banheiro lá Viu que isso aqui Fica assim na bancada Só que aí Para completar Porque elas tem aqui Batonzinho de criança Aqueles que não mancha Que sai e tal Tem aquela maquiagem Aquela maquiagem clássica De nuvenzinha De coraçãozinho Bem de criança mesmo Está vendo? A voz Já tentaram pintar você? É Já pintaram Já pintaram Já Já botaram vários xuxinhos No meu cabelo Se não me engano Dei foto disso No Instagram Acho que tem Sei lá Está vendo? Amoranguinho Isso aqui é de ficar em pé Não é de ficar na gaveta Eu peguei esse organizador Também aqui Que é de maquiagem Nesse caso está para maquiagem E botei aqui em cima Ele nem é feito Para colocar aqui em cima Mas gente Por favor Tem que adaptar Sim Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou Aí os perfumes Não precisam de organizadores Ficam aqui Pronto Está aí o kitzinho Para vocês poderem usar Escolher e usar Muito legal Exatamente Junto com os lacinhos Bom Esse aqui já foi E agora eu vou Vamos às comências Vamos primeiro abrir Para ver o pessoal Vamos abrir os comentários Para ver o pessoal O que eles estão achando Vamos deixar aberto um pouquinho Eu já vou colocar até Qual é o tema da live Só para o pessoal Vocês estão gostando Gente Fala para a gente Porque a gente está A gente tem uns comentários A gente fica sem saber Mas tudo bem Eu já vou fixar até o O tema da live Gente Vocês estão aí Gente A gente tem audiência aqui Aê Vou usar aqui Esses 12 batons Para o meu escritório Para organizar clipes Dá para fazer também Legal Sim Dá Dá sim Vocês estão gostando Vocês já viram as dicas Masters Estão aqui São só 5 hoje Mas daqui a pouco A gente vai ter que fazer Uma live de quase 3 horas Para contar todos os produtos Organizadores O pessoal está amando Ih, meu pai Meu pai está ali Ê, seja bem-vindo Quem é seu pai? Sou Lopes? É Carlos O nome dele Carlos Papai, você pegou Minha gaveta? A sua esposa Entrou na live Ela entrou E minha filha Pegou e foi lá E digitou por ela Já está sabendo tudo Oi, Rose Oi, Rose Seja bem-vindo Todo mundo Pena que não temos O pessoal está te pedindo Lá no interior de São Paulo Ué, gente Eu mando Já mandei algumas vezes Inclusive Produtos para lá A ideal entrega Para fora do Rio? Como é que é? Sim, sim, sim É só entrar em contato Com a gente Se quiser Fala direto Com a gente E Não precisa Fazer a compra Pelo site Diretamente Pode fazer por lá Claro Tem O site é pronto Para isso Mas pode falar Direto pelo telefone Que está no nosso Instagram Arroba Ideal Organizadores Tem o telefone Da loja lá Aí vai falar comigo Vai falar com a Lu E a gente cota a frete Vê direitinho O que tem que fazer O que não tem que fazer O que é melhor Para todo mundo E entrega Com certeza E chega direitinho As experiências são boas Ah, então tá bom Então, gente Agora eu vou desativar Os comentários de novo Para a gente poder ver O Bob apresentando os produtos Perguntar se tem desconto Para PO Então O pagamento à vista Dá 5% de desconto Via transferência E eu tenho parceria Com PO Então se você é PO E tá aqui na live Entra em contato Para poder saber Como é que faz Essa parceria E participa Né, Borba? Sim, sim Tem parceria Que funciona Muito bem Muito bem Não é à toa Que 90% do meu público É personal organizer Ó, tem uma Ó, tem gente Carlinca te siga Através de uma pessoa Em comum Que conhece Ela me orientou A te seguir Tô amando Que bom Quer saber a organização Vem com a gente Ó lá Deixou aqui o WhatsApp Isso 2197 Ó, gente Então dá um print aí na tela Obrigado, Sara A gente vai tirar, ó Os comentários Para o Borba continuar Mostrando, ó Esses organizadores São maravilhosos Araci Entrou Araci Gente fina Então tá Vamos lá Posso continuar Então eu vou desativar Os comentários de novo, hein, gente Ó, depois a gente volta aqui Para tirar as dúvidas de vocês É isso Quem estiver aí perguntando É, no boxzinho aqui De pergunta Pode perguntar, tá Bora, Borba Depois tirar as dúvidas com a gente Gente, então Matando a curiosidade Vou recostar aqui Para aparecer a minha parte Do guarda-roupa ali Tá bonito Na hora que você foi buscar o folha A gente ficou lá Só admirando o guarda-roupa Não, é Pode olhar Gente, o que que acontece É No meu quarto imóvel planejado Quando eu me mudei para esse apartamento Falei, não, gente Por favor O meu quarto imóvel planejado Dessa vez Para o negócio ficar legal E tal Vou mostrar para vocês E aí Era para ser tudo porta normal Falei, não, não Não, não Pode botar a minha porta Pode botar a minha porta de vidro Porque eu me garanto Que ousado isso E aí Cara, eu acho o máximo Adoro essa porta de vidro Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui para vocês Espero que a iluminação Funcione, né Para que vocês possam ver direitinho Vai começar a tremer Porque eu tirei aqui do suporte Tá, gente Ó Eu acho que dá para ver, né Eu afastei a cadeira aqui É Vou abrir aqui, ó Eu vou abrir Porque eu vou ter que mostrar Um produto organizador Que eu botei aqui dentro De propósito Tá Não é o PEC, não O PEC está lá A gente até pode falar do PEC É um produto organizador Que você quase não está vendo Porque ele é muito elegante Né O produto organizador Que foi desenvolvido Pela Ideal Organizadores Que é um queridinho É queridinho mesmo Aqui no Rio de Janeiro As pessoas ficam alucinadas É esse cara aqui, ó Isso aqui é uma divisória Em acrílico mesmo Cortado a laser Divisória de cabide Ou seja Numa sequência Num varão grande De cabide Que tem vários tipos de roupa Né Roupas femininas Tem muito disso, né Você pode usar Num mesmo varão Diversos tipos de roupa E você separar por ele Que lindo, né Por quê? Não, ele é lindo É lindo, lindo mesmo É um Claro que eu vou falar Que é o mais bonito do mercado Mas assim Eu acho que é difícil É o mais melhor E tem a nossa marca A nossa logo aqui Tá vendo? Legal E é o detalhe Como fomos nós Que desenvolvemos Desenvolvemos assim Aprimoramos, né Isso aqui não é novidade Novidade no mercado A gente aprimorou Essa lateralzinha aqui Ela tem 11 milímetros Que é exatamente O que É o espaço que precisa Pra colocar aquela Fita da nossa rotuladora Sabe? Rotuladora Daimo Daimo Brother Brother Que a gente bota aqui Você imprime na vertical E aí cabe aqui certinho Aí você coloca aqui Por exemplo Vestidos Vestidos longos Vestidos curtos Calças E por aí vai Certo? Eu vou mostrar No meu caso, gente É assim Eu tenho pouca roupa Por escolha Né Enfim Eu me desapego Com muita facilidade Então aqui Então aqui na verdade Só tem t-shirt Eu prefiro botar t-shirt Aqui porque ela dá Uma cara de organização Melhor Porque eu tenho Blusa de manga longa Nessa porta aqui Não vou abrir a porta Por questões contratuais Entendeu? Com a minha digníssima Porque eu divido Esse varão aqui Com ela Então Mas aqui tem as minhas Blusas de botão Aqui fica t-shirt Né? Ficou bonito Com esse colorido Essa escala de cor Que a gente ama Né? Não é? Então Fica legal Eu gosto Tem muito cabide vazio aqui Tô precisando Comprar mais roupas Ganhar mais roupas Né? Hashtag Fica a dica Pra minha esposa Me dar algumas roupas Do presente É... Tem muito cabide Eu sei Tem muito cabide sobrando aqui Mas se fosse o caso Se eu precisasse Dividir esse varão aqui Entre, por exemplo Blusa... T-shirt Blusa assim De mão de camiseta normal O seu microfone Tá passando na cabide Tá chiando Dá uma... Tá, pronto Vou segurar Se eu tivesse que dividir aqui Por exemplo Entre t-shirt E blusa polo Não preciso Porque lá do outro lado Eu tenho uma outra portinha Só de blusa polo Mas assim Se eu tivesse que fazer Usaria essa divisória de cabide Né? Deixa eu botar aqui De forma que Não fique arrastando Vou tentar aqui, tá? Ele fica... Ele tá arrastando Tá fazendo um chiadinho Ó A divisória de cabide Tá aqui, ó Tá vendo? Ela fica... Ela fica linda aqui, sabe? E fica dividindo aqui Aqui eu, por exemplo Eu só botei aqui por botar Botei aqui Cabides vazios E o restante Né? E aqui eu botei No meio do... Não tem um critério aqui Eu botei só pra mostrar Ela aplicada Como eu prometi Tá vendo? E funciona muito bem Essa divisória de cabide É top Eu vendo muito Lá na loja O pessoal pede bastante Porque é muito elegante É muito transparente Brincadeiras à parte Ela... Ele é um produto Que funciona muito bem Tá bom? Ele é funcional, né? Não é aquela coisa De você colocar Só pra ficar bonitinho Você precisa mesmo Fazer uma divisão E ficar funcional Pra ver E fica bonito O acrílico Ele deixa mais moderno Sim Deixa mais moderno Mais limpo Vou mostrar aqui Calinca Vou virar aqui A câmera Pra mostrar rapidamente Aqui Virei Pronto Pronto Ó Aqui estão as colmeias Aqui ó Vou tirar Eu prometi Que ia mostrar Colmeia aplicada Tá vendo? Aqui são meias Aquelas meias mais grossas E meias mais finas Também estão aqui Tudo que eu tenho de meia Tá aqui Aí são as colmeias Tamanho PP Que também pode ser usada Pra roupa íntima feminina Né? E aí no caso Dependendo do tamanho Pode colocar até duas Por nicho Então são Dez nichos Cabem vinte Roupas íntimas femininas Aqui Né? E aqui também Roupa de dormir Short Cueca Masculina Cueca boxe Né? Pra quem Tá afim Pô, eu quero organizar As cuecas do meu marido Já ouvi muito isso Lá na loja Então é Colmeia tamanho P Ou tamanho M Dependendo do quanto Veste o marido Dobra Não precisa ser um expert Dobrando Não, não Não precisa Dobra Coloca na colmeia E fica muito bem Obrigado Ele vai ficar Satisfeito Legal Isso aqui Foi uma invenção minha Bermuda de tactel Que é muito sem jeito Porque escorrega muito Dá muito Dá muito problema Exatamente Na organização Eu fiz um Quase que um canudo Né? Mas isso aqui Na verdade é uma dobra Eu fiz quase que um canudo E coloquei na colmeia Gegê Aquela que a gente usa Pra havaiana Sabe? Aquela que a gente usa Pra canga Também serve bem Então eu coloquei Esse shorts aqui O legal dessa aqui Ela é a cristal Não parece que tem colmeia Dentro da sua gaveta Não é? É isso gente Parece que não tem colmeia E aqui eu coloquei O mesmo intuito Escorrega muito Essas blusas de academia Blusas de fazer exercícios Dry fit Tudo mais Escorrega muito Aí você quer botar empilhada Ela desmonta Você quer colocar em camadas Né? Em sobrepostas Elas também não ficam boas Porque você pega uma Desmonta todas as outras Pronto Fica aí certinha Porque ela tá dentro da colmeia Como você disse Nem aparece a divisória dela ali Tá sumidinha Sumidinha Tá sutil É Deixa eu virar aqui a câmera de novo Aê Gente Ó O pack tá lá Tá bom Vou mostrar o pack É o seguinte gente Esse aqui é o pack Esse no caso aqui É o nosso pack P Então aqui Tem um jogo de cama O que é um jogo de cama? No meu caso Que eu prefiro Esse tipo de roupa de cama Assim Simples Leve né Não aquela colcha Grossa e tal É Que é O lençol com elástico O cobre-leito E no caso No meu caso Aqui são quatro travesseiros Quatro fronhas Entende? Então assim Aqui em cada pack desse Tem um conjuntinho desse Tá vendo? Na verdade até tem mais Eu tenho um usando Dois aqui E tem mais Mas por acaso hoje Foi pra lavar Então tá lá E o pack tá perto dele Porque passou Lavou Secou Passou Guardou dentro do pack Colocou aqui Por cima desse Porque tem espaço aqui Pra isso Entendeu? E fica tudo visível Você consegue ver Quantos você tem Isso que é importante No produto organizador Sim Exatamente Exatamente E o pack deixa assim Separado né cara Assim Cada jogo é um jogo Não mistura Senão fica aquela salada mista Ah cara Isso é clássico Isso é clássico Os meus seguidores Eles falam Ah eu vou puxar uma roupa E cai tudo Mas você precisa Separar os conjuntinhos E você falou Você falou uma coisa interessante O seu jogo Consta isso Cada um tem o seu perfil Eu também Eu por exemplo Eu uso Às vezes o mesmo lençol Com outra Com quatro planhas diferentes De conjuntos diferentes Então eu separo De um jeito Que agilize meu processo Na troca de roupa de cama Então o pessoal também Perceber isso Que não é o que É pra um É pra outro Vai depender de como É a sua rotina em casa Como é que fica mais fácil Pra você Tem gente que troca De roupa de cama Toda semana Tem gente que troca Cada 15 dias Tem gente que troca Todos os dias Então vai muito Do perfil que você tem Aí também Na sua rotina É Vai do clima também No Rio é mais quente Que em São Paulo A umidade é maior Então assim Depende muito Olha só Eu vou mostrar aqui Mais um Mais um Mais um produto aqui É brinche É brinche É brinche É extra É Eu tinha até idealizado Levar vocês lá Aqui no banheiro Da suíte Pra mostrar Como eu organizo A parte de baixo Do banheiro É legal É legal O pessoal vai gostar É simples e objetivo Né gente Não tem Lero lero não Mas assim É bacana Eu organizo até O papel higiênico Cara Até rolo de papel higiênico Eu deixo organizado Mas eu quero mostrar Uma coisa aqui Que é muito importante Ah como é que ele faz Isso tudo E tal Bom eu já Já tô careca De dobrar roupa Já dobrei Foi muita camisa Roupa masculina Então era o que mais Sobrava pra mim Quando eu ia pra um projeto Né Eu pegava a parte masculina A Lu pegava a parte feminina Né Aí eu tinha outras meninas Trabalhavam com a gente Também E aí Imbora né Dobrar roupa Já tô muito Calejado nisso Né Já não aguento mais Costas Queimando já Quase queimando Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês O nosso kit gabarito Aqui ó Que bonitinho Desculpa Aqui ó Eu tô segurando Ele tá ficando torto Né Eu vou mostrar um por um Por que que eu tô mostrando isso? Porque a gente teve Uma grande sacada É O gabarito Ele é muito importante Quando ele Tem a mesma Tem o mesmo formato Da colmeia Porque não adianta Você ter um gabarito De um tamanho Uma colmeia De outro Aí o gabarito Não adianta de nada Então o que que a gente Desenvolveu? Toda a nossa linha De colmeia Tanto a cristal Quanto a padrão A padrão é que tem Um viés em branco São cinco tamanhos PP, PMG e GG Né Todas as colmeias Tem a medida Equivalente ao gabarito E todo gabarito Tem a medida Equivalente da colmeia Então assim Se você pega um gabarito Desse pequenininho Né Com certeza ele vai caber Na nossa menor colmeia De maneira que você dobrou aqui Vai caber lá Você pode pegar a colmeia E fazer o teste Vai caber Inclusive vou pegar aqui Tem essa daqui da minha filha Que é da meia Que eu mostrei mais cedo Essa aqui é uma colmeia PP Né E é a única Só que ela é baby Só que a única diferença De ser baby E não ser baby Fica na altura Da colmeia Que essa aqui tem oito E a padrão tem dez Mas aqui na largura Você bota Você vê que cabe Direitinho Legal isso Tá vendo E assim vai na sequência Né Aí você pega esse Aí vai pra P Esse Vai pra M E por aí vai Aí eu quero mostrar pra vocês Que assim Ah mas tem dificuldade com a cor Não sei o que Aqui já vem uma paleta De cores aqui Já vem o degradê Né E isso aqui gente É pra facilitar E só que você com o tempo Pega essa prática E vai ó Vai dobrando Porque é muito importante Dizer também né Kalinka Não Não quero essa organização toda Eu vou virar escravo Da organização Isso vai me enlouquecer Vai tomar todo o tempo Da minha vida É pra facilitar a vida Né É gente É outra coisa Vira um hábito Né As pessoas Não precisa ser a dobra Certinha Perfeita Não Só o ato Foi o que ele falou Da dobrinha na meia Pegou as duas meinhas Colocou juntinha Colocou na colmeia Já tá super ali Organizadinho Não precisa fazer a dobra Perfeita Colocar pra trás Dar três pulinhos Não precisa de nada disso Não é gente Não é pra te prender Né É pra te Pra te soltar Pra te libertar Né Eu tenho uma dificuldade Muito grande Em trabalhar em ambientes Que estão desorganizados Que tá desorganizado A minha volta Sabe um ambiente desorganizado A minha volta Eu me desconcentro Com facilidade Nesse sentido Assim Então assim Antes de começar a trabalhar Eu preciso organizar Tudo que tá à minha volta Sabe Quando as meninas Estão espalhando Brinquedo Na sala Brincando né Quando as meninas Estão sendo Crianças Né Estão vivendo Estão vivendo Né E a sala Tá um caos E aquilo ali Tá me incomodando Eu tive a brilhante ideia De botar uma mesinha Pequenininha Na minha varanda Aqui do apartamento Gente Que solução maravilhosa E barata Eu peguei uma mesa E botei na varanda Sabe o que eu faço? Eu sento na varanda Abro meu computador Fecho a porta da varanda Porque aqui tudo tem Isolamento acústico né Fecho a porta da varanda Ó Vira Paz Porque a varanda É seu home office Cara É Porque o meu escritório Já foi invadido Por brinquedos né Por mais que eu me esforce Por mais que eu me organize E tal É uma invasão De brinquedos E elas não param De A pandemia Meu marido perdeu O escritório dele Ele foi pro meu O escritório dele Virou brinquedoteca Da Laís Aí ele ficou no meu escritório E eu perdi o meu escritório Eu tô trabalhando no quarto Cara Rodou o negócio né A gente fez uma rotatividade aqui Aí já tá mudando tudo Que aí agora Agora que virou meu escritório Virou meu estúdio de gravação Os vídeos do YouTube É tudo aqui Porque eu preciso de isolamento Pra fazer gravação né Senão ela vai ficar o tempo inteiro Conversando comigo Não é Pois é Exatamente A minha pequenininha Tá dormindo no quarto do lado E aí Eu não tinha como fazer isso na sala Porque ia reverberar mais Pra poder E nem no escritório também Porque já não é mais escritório né Já virou É né Calinca Quanto tempo a gente tem Pra ver se eu posso mostrar o banheiro Mais 15 É 47 A gente tem mais 10 minutinhos Tá Então acho que dá tempo De mostrar o banheiro Quer Vamos lá Vamos abrir o comentário Vamos abrir o comentário Tá Abrei Abrei Pessoal Vocês querem ter o banheiro Do Borbo Vamos lá Vamos responder aí Não Não é Não é só do Borbo É dele da esposa Vamos ver Só deixa Autoriza aqui Nos comentários Ah é Não sei se ela tá online Então vamos lá Vamos aproveitar Que a gente tá com 10 minutinhos Pode ir lá mostrar pra gente Ó O pessoal quer Vamos lá Isso Vai lá mostrar Vamos lá Já pode deixar então Aqui nos comentários Gente é Vai fazendo pergunta aí Aê O pessoal quer ver Quer ver Bebel É Bebel Não vale Bebel é minha cunhada Queremos Olha gente Que legal que eu tenho aqui Que também tem que ser organizado Ah Aqui tem um negócio legal É que isso aqui Eu entro e já dou de cara Com isso aqui É Eu quero inclusive Agradecer a Loury Loury Minha amiga Design de interiores Que me ajudou A fazer A dar um toque Na minha casa Esse nicho Tá lindo mesmo É uma sequência de nicho Do móvel que é planejado E a gente entra E vê isso Aí aqui É porque Ah tem luz Essa luz aqui Não vai chegar até aqui Mas aqui é onde a gente bota Perfume Ah vai chegar sim Vai chegar sim Vou virar aqui a câmera E aí dá pra mostrar sim É bom porque Deixa eu desativar Deixa eu desativar os comentários De novo Pro pessoal ver Senão fica os comentários Na frente Pera aí Tá bom Prontinho Pode mostrar Ó Aqui Também é um produto Organizador Também Que tem na Lá Lógica São duas gavetas Aqui em acrílico Aí aqui O meu lado E aqui o lado dela Sabe Uma gaveta Pra ela colocar Coisas diversas mesmo Sabe Aqui tem Amostra de perfume Alguns brincos Soltos E depois ela pega E bota lá Onde ela guarda As bijus E aqui eu guardo Os meus relógios E tal Braceletes Bacana né Bacana Vamos lá Vamos lá Pro que eu prometi Tal que é Ver o banheiro Sim Vamos lá Não tem problema Nenhum não Gente É isso aí A vida como ela é De verdade De frente com o Kalinka Aqui ó Lá no programa Kalinka Organiza a minha vida A gente tá invadindo A sua intimidade Pronto Então Eu estreiei o negócio Esse aqui também É um produto organizador Que a gente tem Eu resolvi botar aqui Porque concentra tudo Da bebê né O sabonete líquido Os brinquedos Que ela gosta Pra banheira né Pra tomar banho de banheira E tal E aqui embaixo Que eu queria mostrar Pra vocês Espero que Que tenha iluminação Acho que tem Tem sim Tem sim Ah que arraso Olha lá os papéis higiênicos Arrumados indo Gente Eu organizo Papel higiênico Hashtag Eu organizo Papel higiênico Manda coração Se vocês estão gostando Gente Manda coração Se a gente não tá vendo Os comentários Então mandem coração Se a gente tem que saber Se vocês estão gostando Então gente O que acontece Aqui é mais um Além dos esmaltes E tal Claro né Da minha esposa E tal Mas aqui é como Se fosse um depósito Aqui tem O papel higiênico Em estoque né Em estoque né No outro banheiro Tem um pouquinho Um ou dois sobrando Caso acabe lá Numa emergência Aí acabou A gente tem lá também E aí que tem Dove Baby Que eu reponho ali Da menininha Da bebezinha Aí tem o estoque Do desodorante E por aí vai Lenço umedecido Tá vendo Tudo na linha evolutiva Da arte Né Aqui tem coisa de unha Também E aqui ó Até um exemplo Da colmeia Tipo padrão Que tem um viésinho branco Que a gente estava comentando Né Kalinka Eu só mostrei A cristal né Mas aqui é toalha de rosto Legal Ficou muito bom Ficou bom né Então assim Normalmente É assim O full time É assim o tempo todo Tá É difícil A configuração Fugir disso aqui Agora Eu vou Por exemplo A toalha de rosto Aqui em casa A minha dinâmica A minha rotina Nem sempre sou eu Que guardo a toalha de rosto Então ela pode Não estar dobrada Bonitinha Do jeito que eu quero Mas Ela pode estar Com uma outra dobra Mas não importa Ela tá lá No lugar Onde é a toalha de rosto Eu nunca vou ficar Procurando como um doido Onde é que tá A minha toalha de rosto Pronta pra ser usada Limpa Entende Ela vai estar sempre ali Pode não estar Com a dobra perfeita Sim Mas Ela tá sempre ali A funcionalidade dela É um lugarzinho Pra cada coisa Cada coisa É o seu lugar Né Não é Eu vou Apaguei aqui Pronto Chega de banheiro Né gente Pelo amor de Deus Você é só comigo mesmo Eu agora vou nos comentários Pra ver se alguém tem Mais alguma pergunta Pra gente começar A se despedir Porque a gente tá Nos cinco minutinhos Sinais Né Lá Estou começando agora Com essa profissão Estou muito empolgada Seja bem-vinda Catina Essa profissão É muito promissora É Já abri aqui os comentários Pra o pessoal ver A gente tá nos cinco minutinhos Finais da live Então ó Vamos falar assim Primeiro Bora vai um pouquinho Pro seu lado Só pra gente Pessoal tirar uma Fotinho nossa E postar Que tava assistindo Ah Pra eu fugir É isso Aí Faz assim Dois, três, quatro Aê Se tem alguma pergunta Alguma dúvida Sobre os produtos Olha lá Olha só cara A minha esposa Tá rindo do Gabriel Que é amigo meu Que fica postando Mas com os comentários Lindo O homem mais lindo Do Brasil É claro Aí ela vai falar Não, é meu Já é dela Então não tem ninguém Pra meter o bedelho Né Esse armário de banheiro Arrasou Tava um arraso mesmo Né Isabel Adorei também Muito legal Muito legal Tô começando Aqui ó Tô adorando as dicas De produtos top A Adriana também tá começando Cheguei meio tarde Mas há meio pouco Gente, quem perdeu a live Vai ficar no IGTV E depois vai lá Pro meu canal do YouTube Então vocês podem ver Rever Depois se precisar pegar E qual era o nome da colmeia Todos os produtos Que o Bárbara mostrou Tem na Ideal Organizadores Então se você tem alguma dúvida Pode ir lá perguntar com eles Né Isso Não, é exatamente Gente Arroba Ideal Organizadores É um Instagram Da loja A loja também tem um site Né www.idealorganizadores.com.br Qualquer dúvida Ah, eu não tô entendendo direito Como tá no site Ou então Puxa, tá esgotado No site Eu queria tanto Gente, entra em contato Pelo telefone Que a Lu colocou aí Mas que também tá No nosso Instagram Tá disponível lá Tá visível O telefone da loja Pode entrar em contato Com a gente Tá Respondendo Dá uma pergunta Da Mônica A gente fica A gente tem um showroom Na Tijuca Pertinho da Praça Sãs Pena Aqui no Rio de Janeiro Pertinho do metrô Da praça Pertinho mesmo Você anda Sei lá 100 passos E tá lá 100 metros E tá lá É muito pertinho Tranquilo A gente fica Num prédio comercial A gente não é Uma loja de rua Com trânsito De gente entrando Pra lá e pra cá Não, não A gente atende Com hora marcada É chique Né Nós é chique Nós é chique Nós é top Você tem colmeia telada Telada Daquelas colmeias teladas Vocês trabalham ou não? Gente, não Eu já trabalhei Com colmeia telada Mas aí eu parei De trabalhar Por um motivo Porque ela perde a goma A verdade é essa E aí ela desmonta Um pouquinho Eu entendo O positivo dela Que ela respira mais Por ser telada Venta mais Mas ela vai perdendo a goma Ela vai ficando Meio tortinha Meio molinha Aí eu parei Colocou o endereço Isso Dá um print na tela Pra ver Mas ó Depois eu vou deixar Depois que a gente terminar Nossa live Eu vou deixar o arroba De vocês Que quem assistiu a live Vai poder pegar o endereço depois Ó lá Ó Rua Pinto de Figueiredo 55 Sala 503 Tijuca Isso Isso Exatamente Exatamente Aí a gente atende Com hora marcada Por quê, gente? Porque normalmente As pessoas Com toda razão Chegam lá com muitas dúvidas Então se a gente não tem Um horário Pra atender aquela pessoa E acaba entrando uma E entrando outra Vira uma bagunça E a gente não consegue Dar aquela atenção Que a gente gosta de dar Então a gente tira Todas as dúvidas A gente recomenda O produto A gente fecha a nota Toma um cafezinho Toma uma água Então E aí parte pra próxima Entendeu? E aí funciona muito bem Assim A Desaratox É isso? É de Alagoas Não sei se eu falo Desatanox Desatanox Já falou que tem parceria Exatamente Exatamente Então depois Você já conversa lá Pra ver Se você quer levar Os produtos da Ideal Aí pra Alagoas A parceria legal Porque a Alagoas Deve ter uma dificuldade Em produtos organizadores A gente tem bastante Aqui em São Paulo No Rio Mas em outras regiões do Brasil A gente ainda tem Algumas Alguns lugares Difíceis de comprar Produtos organizadores Tem cidades aqui do Rio Mesmo Mais pro interior E tal Que não tem Simplesmente Não tem Assim As pessoas tem que Buscar aqui Ah é a Bela A Bela Ah é a Bela É o nome dela é Bela E Ah isso É tem estacionamento Rotativo no prédio E estacionamento É em conta Bacana Com manobrista E tal Então quer dizer Entrou Estacionou Subiu Falou com a gente Resolveu Desceu Total segurança É tranquilo Um prédio espelhado Bonito Moderno Bacana Então assim Não é sério É bem legal Quando a pandemia acabar Eu vou para o Rio Para conhecer o showroom Mas é que ainda não estamos podendo Mas em breve Você tem que fazer uma live lá No showroom Para a gente mostrar tudo Eu já fiz Eu já fiz algumas Já fiz algumas lá Mas eu prometo fazer mais É que Está Assim Estamos só eu e Lu Praticamente A Bárbara está em home office Então assim Está puxado Sabe Está puxado Está bem puxado Separa o produto Guarda o produto Entrega Dois minutos Para a live acabar Que o Instagram Vai derrubar a gente Eu queria agradecer Sua presença Foi uma live maravilhosa Foi a live mais dinâmica Que eu já tive aqui Porque geralmente A gente fica batendo Fábio A gente não fica passeando Você fez um passeio Maravilhoso com a gente Obrigada Obrigada E aberta as portas Do seu armário Para a gente Foi literalmente Isso que você fez É Foi muito boa As suas dicas De produtos organizadores A gente podia ficar aqui horas Falando de vários outros Tem muitos Deixa aí um minutinho final Para você dar os seus recados Para o pessoal Sim, sim Estou muito feliz também Gostei muito Gostei da estreia Desse ambiente aqui Eu gostei Acho que eu vou fazer Lives próximas Vou fazer aqui também Com o meu guarda-roupa de fundo Obrigado Calinca Você é sempre generosa Sempre convida Sempre divide com a gente Esse reconhecimento Que você já tem Há muito tempo Um merecido reconhecimento Então A nossa loja Ideal Organizadores Já falei aqui Algumas vezes Arroba Ideal Organizadores Mas não custa nada Falar de novo A gente vende Para público final A gente ajuda A pessoa Que quer Tirar dúvida Com a gente Sobre produto Pelo telefone Não tem como A gente ser personal Pelo telefone Mas a gente Resolve as questões A gente dá um jeito A gente interage Temos parcerias Com o Personal Organizer Claro Muito mais Aqui no Rio de Janeiro Por conta dela Gente É isso Um beijo Eu sou o Borba Tchau Calinca Me segue Borba Organizador Obrigada Todo mundo que esteve aqui A gente vai combinar De fazer mais lives Porque foi muito boa Foi muito boa Tchau tchau Valeu Tchau gente Beijo Tchau tchau 10, 9 Aí o Instagram vai lá E derruba a gente A gente podia ficar Umas 3 horas Mas fica Senão não grava Beijo Beijo Tchau gente Tchau tchau Obrigado.